Olá amigos, Nildo Racine aqui, é um prazer estar com vocês e 2024 começa com muitas novidades. Nós temos esse projeto, um deles, tem esse projeto Tocando Junto que vocês estão vendo aí no Banner. É um projeto muito bacana que eu resolvi fazer um feat com outros cantores, outros músicos. Nós vamos ter saxofonistas, contrabaixistas e o primeiro foi com José Duran, um cantor espanhol que está residindo em Petrópolis. Nós fizemos a música Wonderful Night, do Eric Clapton e cada semana eu vou estar trazendo para vocês um novo artista e vou estar colocando ali um dueto, botando a minha apresentação junto com a dele. Vamos fazer um duo numa música instrumental ou numa música cantada. Então é só para atualizar vocês. Um abração do amigo Nildo Racine. Tudo de bom para vocês sempre. Valeu! Tocando Junto!